Prepare-se, a festa vai começar A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Martão, o moleque é... Isso a Globo não mostra De 2017 até 2050 nós vamos estar na pista Não dá pra peitar, tem que aceitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Se tá dentro ela deixa, se tá fora ela bota Se catuca ela grita, mas se tira ela chora Tipo assim, ó Ela quer pé, tá pé, ela quer pelo, pelo Gosta de couro, do couro, esse é o lema do bruto Ela quer pé, tá pé, ela quer pelo, pelo Gosta de couro, do couro, esse é o lema do bruto Cabocadão na tchecheca, cabocadão sem parar Cabocadão na tchecheca, cabocadão sem parar Que ele soca, ele soca, ele bota, bota Vai, que ele soca, que ele soca, que ele penetra Sem aparation que ele continued... Dá, tem um fogo, dá para Sem aparation que ele contrar Se a porção !! Cabocadão na tchecheca, cabocadão sem parar Cabocadão no tchecheca, cabocadão sem parar Cabocadão sem parar Cabocadão soscar, cabocadão sem parar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí O moleque é vício, a povo não gosta E a EPSK A EPSK